Olá, boa noite. Você vai ver agora no TJ Regional. Mercado velho precisa de socorro. Balsários são presos em Marabá. Prefeitura inaugurou quatro obras na tarde de hoje. Ministério Público Federal quer explicações sobre fechamento do Ibama em Tucuruí. O TJ Regional já está no ar. O antigo mercado municipal espera por reforma. Mesmo depois de muitos apelos, o prédio ainda não passou por reformas. Segundo moradores, o primeiro mercado municipal de Tucuruí está desativado há anos. No prédio tem uma grande quantidade de lixo, mato e até uma escada. Realmente faz vários anos já que está abandonado aí. E a gente fica na situação aí, até com pena do prédio, porque o prédio aqui é antigo, né? É uma história de Tucuruí, primeiro mercado. E a gente também pediria que as autoridades tomassem uma providência aí, fizessem qualquer coisa aí. Para a gente voltar a ver aquilo que a gente via antes, via muitos anos antes. Coisa boa aí, o mercado aí, todo mundo, os próprios moradores aqui, os pescadores, né? Se sentiu aí melhor aqui nesse mercado, porque lá é aquela agonia danada. Mas aqui tem espaço, o espaço é grande. Com o prédio abandonado, os moradores e quem visita o cais da cidade enfrentam alguns riscos relacionados com a segurança. O risco é muito grande, né? A gente vê que lá está aberto aí atrás, né? Aí a gente é vizinho aqui, o único vizinho que tem aqui, que mora aqui é só eu e o Carmelo. Então nós corremos um risco aí, porque a violência está grande, todo mundo sabe, né? E qualquer briga que tem aqui no cais, aí é um esconderijo. Com a possibilidade de perder um cartão postal da cidade, esta moradora da rua Getúlio Vargas considera a situação preocupante. O descaso, né? Dos governantes da cidade, porque abandonaram esse mercado, abandonaram o farol, então descaso o farol. E aqui quando o povo chega, que vem passear aqui, com certeza eles vêm por cais, que é o único lugar que eles podem se divertir mais à vontade. Em nota, a Prefeitura informou que já existe um projeto para a revitalização do prédio do mercado municipal. Mas enquanto o projeto não é executado, serão tomadas as providências para realizar a capina e o isolamento da área. Veja a seguir. Falsários são presos em Marabá. Falsários são presos em Marabá.